Olá Tanquinho, olá Tanquinha, bem-vindos a mais um vídeo de receita aqui do canal! E depois do sucesso que foram as receitas dos cookies de amendoim e o cookie VIP, a gente traz mais uma receita de cookie, dessa vez é o cookie Paleo Low Carb. Essa receita foi ensinada pela nossa amiga Didi e Dadil, a gente fez umas modificações para ajustar para os ingredientes que tinha aqui em casa e mesmo assim ficou super bom, como você já vai ver. E se você não tem o costume de cozinhar, então assiste esse vídeo até o final porque a gente tem uma surpresa para você. Já deixa o seu like, seu joinha e vamos para o vídeo! Para fazer os cookies Paleo Low Carb, que foram retirados diretamente do livro da nossa amiga Didi, a gente vai precisar então de 1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar, que dá cerca de 5 gramas, vamos precisar de 2 colheres de sopa de farinha de amêndoas, que dá cerca de 30 gramas, 2 colheres de sopa de adoçante xilitol, que dá cerca de 25 gramas a 30 gramas de xilitol, 5 colheres de sopa de farinha de coco, dá cerca de 35 gramas de farinha de coco e também vamos precisar de 5 colheres de sopa de óleo de coco, ou você poderia utilizar outra gordura, como manteiga por exemplo, aproximadamente 36 a 40 gramas de óleo de coco. Agora, vamos misturar até ter uma mistura homogênea. Opcionalmente, você pode utilizar algumas gotas de chocolate 70% ou 85%, e a gente vai colocar um pouquinho delas aqui. E agora, é só distribuir a massa em uma forminha untada, a gente untou com óleo de coco, ou você poderia utilizar também uma assadeira com papel manteiga. Dividida a massa, igualmente nas forminhas, é importante você amassar bem ela, para prensá-la, para o cookie ficar mais crocante, e com um formato mais de cookie também. Feito isso, a gente vai precisar levar a forma até o forno, pré-aquecido a cerca de 180ºC, por cerca de 25 minutos, claro, sempre dando uma olhada para garantir que os cookies não estão queimando. Depois de uma meia horinha no forno, os cookies estão prontos, o cheirinho de coco está no ar e a gente vai provar. queimando. Eles ainda estão quentinhos. Muito quentinhos. A gente até queimou boca a boca para comer, mas a verdade é que eles ficaram muito saborosos, essa mistura de farinhas e ingredientes ficou muito gostosa. o problema foi que ele ficou um pouco esfarelento, provavelmente porque a gente fez eles mais altos do que deveria. Eles estão muito gostosos, embora estejam muito quentes e esfarelando um pouquinho, o sabor está realmente inigualável e recomendo a todo mundo que faça esses cookies, porque eles são muito bons. E conforme a gente falou no começo do vídeo, se você não tem intimidade com a cozinha, muitas vezes só vê as nossas receitas e acaba não fazendo porque não gosta ou não sabe como fazer, então esse problema acaba justamente com o livro da onde essa receita foi retirada. Na verdade, essa receita veio de um livro da Didi, que chama Receitas Palha para Todas as Horas, volume 2. Ela deu esse livro junto com vários outros, num curso em que ela ensina os iniciantes da cozinha a ter mais familiaridade, mais intimidade, chama Dominando a Cozinha Low-Card. A gente fez o curso e realmente, para quem está iniciando, para quem não sabe nada de cozinha, nem fritar um ovo, nunca fez um prato, uma refeição em casa e quer aprender a fazer a culinária mais saudável para o dia a dia, a gente recomenda esse curso porque pode te ajudar bastante. O link para conhecer ele está aqui na descrição e acho que você vai aproveitar bastante de brinde, vem vários livros de receita. E se você já cozinha em casa, se você já faz as receitas aqui ou sempre prepara alguma coisa na sua casa, talvez o curso não seja para você. A gente fez o curso, a gente achou legal pelo didatismo da Didi, mas realmente a gente não tirou muita coisa de aprendizado novo do curso em si. O que a gente aproveitou mais foram os livros de receita bônus que vem cheios de delícias como essa daqui, para a gente se divertir. Bom, então a gente fica por aqui, um forte abraço do Senhor Tanquinho. E se você quer ver mais uma receita deliciosa de cookie, vê nossos cookies VIP que estão aqui na tela agora ao lado e você também se inscreve no nosso canal clicando no Tanquinho se você ainda não fez isso. Bom apetite. Bom. Tchau. Tchau. Tchau.